Vamos dar início a essa noite, a vinda nossa bíblia, vou deixar um versículo aqui para meditarmos. Fica no capítulo 7, a passagem bem conhecida, capítulo 7, versículo 14, a passagem bem conhecida, quando o Senhor aparece ali a Salomão, depois que Ele construiu o tempo, que diz assim, 2 Cronicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar na minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos a adorações feitas neste lugar. Glórias à palavra do Senhor. E nós vemos aqui, que em toda promessa que o nosso Deus faz a nós, primeiramente, Ele pede adoração, Ele pede que nós venhamos nos humilhar diante dEle, reconhecer a nossa dependência dEle. Nosso Deus, Ele tem muitas promessas aqui na palavra dEle. Em todas as promessas, nós lemos os contextos que existem na Bíblia. Antes das promessas, Deus, Ele exige algo de nós. Ele quer que nós venhamos colocar em prática, primeiramente, tudo o que Ele vem pedindo para a gente. E quando nós colocamos em prática, com certeza, muitos de nós já comprovamos que Ele é fiel e Ele cumpre tudo aquilo que Ele tem ordenado e tem ensinado. Então, vamos sempre buscar na palavra de Deus a direção de tudo aquilo que Ele quer para a gente, de tudo aquilo que Ele tem para dar para nós também. Vamos obedecer a palavra do Senhor, que tudo se cumprirá em nossas vidas. Vamos, nesta hora, nos colocarmos diante de Deus para agradecer por mais essa oportunidade de estarmos dentro da casa, mais uma semana abençoada e que podemos estar aqui hoje para agradecer. Vamos orar. Oh, Deus Santo e Amado e Eterno Pai, Deus Grandioso, Deus Tremendo, quão grande és Tu, Pai, estamos aqui para glorificar e exaltar o Seu Mão e o Senhor, porque Tu és um Deus de bondade, um Deus maravilhoso, um Deus que não festaneia, um Deus que não fecha os Teus olhos para cuidar do Teu povo. Deus Majestoso, Deus Glorioso, Príncipe da Paz, quão grande és Tu, Pai. Oh, Deus Amado, quão grande és tu, Pai, com cada um de nós, meu Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Engrandecemos o Teu nome, porque só Tu és merecedor. Só Tu és, Pai, digno, Pai, receber a adoração, Pai. Receber, Pai, que nós venhamos nos derramar e nos enviarmos de Antibiotico. Obrigado por tudo, obrigado por mais este ser lindo, obrigado pelas Teus idades, obrigado pelo zelo de nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque em nenhum momento, Pai, Tu deixaste os mundos abençoados, deixaste, Pai, que os Teus ventos estivessem ao nosso redor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua grande e vitória, a Tua graça, Senhor, que está sobre as nossas vidas. O que seria de nós, Pai, que nós estivéssemos na Tua presença, que nós estivéssemos, Pai, a presença do Seu Espírito e nossas canções, Pai. Já seríamos consumidos, Pai. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Obrigado por tudo, Senhor. Vem nesta noite, Senhor, Pai, que cada vez que você tem, Pai, vem, Pai, um giro, Pai, um giro, Pai, um giro, Pai, um giro arrumado com as nossas vidas, Pai, porque cada um que ele for para essas fortes de hoje, Pai, tu conheça o fumo de cada um dos mundos, tu sabes as necessidades, Pai, tu sabes, Pai, por que estamos aqui, Pai, não só, Pai, para pedir, Pai, mas precisamos para agradecer, para adorar a Tia, Pai, porque sempre tem rei de pedir, Pai, sem medir, nada de onde, Pai. Precisamos, Pai, de pedir da Tua mão, Pai, sem a presença de Deus, precisamos, Pai, da direção de Deus e dar a cada dia, Pai, em nome do Senhor Jesus, purifica-nos, Pai, perdoa, Pai, as nossas pazes, Pai, perdoa, as nossas descaras, Pai, o Cristo, Pai, o Espírito, Pai, o Espírito, Pai, para que a mão, toda ação, Pai, possa chegar em Tia, Pai, porque Tu és Santo, Pai, Tu és a Tua santidade, Pai, que o Espírito de Tua vida se amando em Tia, Pai, com o coração, com o milhado, com o coração, com o grito, levantado, Pai, para que venha, contemplado com a sua presença, em nome do Senhor Jesus, Amém. 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 Se precisamos se desenhar, Ele tem que estar empacado. Por isso, Pai, que eu lembro que agradeceram-te mal, agradeceram-te mal, agradeceram-te mal. A tua presença não te dá em mal. Por isso, eles dão os pecados. Ele dói a palestrução. Eu creio que eles caíram. Eu creio que eles discutiram. Os que veram, Pai, sentiram, ouviram, Pai, através de palavras, através de evangelismo, mas via, Senhor, quereram, Pai, viram as suas palavras para saciar a sede, para encher o vazio que existe nos corações que ainda não têm a Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós clamamos a Ti, Pai, e agradecemos, Pai, e já pedimos, Senhor, que nesta noite, através do louvor, Pai, através de muitos, através de nós perto, Pai, através da palavra, Pai, que tudo entra já colando, Pai, em nossos corações, que os nossos corações estejam preparados, sempre para o segredo, na semente, receberam a unidade, a preciosa, que é a Tua Palavra, a Palavra que cura, que retaura, que renova-se, que nos reanima a ganhar, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós entregamos este culto, Pai, em Tuas mãos, Senhor, já recebendo, Pai, e tendo, Pai, e tendo, Pai, e tendo, e muitas vidas saem herando aqui hoje, Pai, confortadas, Pai, saem herando aqui, alguns corações preenchidas, Pai, com o Teu amor, Pai, com a alegria, Pai, com gratidão, Pai, assim, em relação a tudo que tem recebido, e tudo aquilo que Tu já tens feito, Pai. Nós entretencemos e glorificamos o Teu nome, Pai, não por aquilo que Tu já tens feito, Pai, ou por aquilo que Tu ainda há de fazer, Senhor, mas é por aquilo que Tu és. É a Deus que está sempre levante no meio do Teu amor, Pai, com a Tua Palavra que acabou de valer, Senhor, que queres nos abençoar, que queres dizer que nós continuamos a andar nos caminhos, que queres derramar sobre as nossas vidas a Tua vez, cumprir as Suas promessas sobre as nossas vidas. Mas temos, Pai, que verdadeiramente buscar a Tua paz, Senhor. Queremos, Pai, que nós teremos, Pai, de um jeito, Pai, de uma vida de oração, de comunhão, de conhecimento da Tua Palavra. Pai, que essa Palavra, cada dia, cresça e se curta em nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu agradeço, creio, Pai, na vitória, e feliz, tudo o que Tu há de fazer neste mundo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Amém. Pois, que Deus seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Ele é o único merecedor da nossa adoração e do nosso louvor. Amém. 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 Sejamos, ao meu mar de morar, se possível ver-me, como dividir-me, é de cima de nós que eu vou, e olha que Deus é todo esse cara dividindo, porque Deus nos ama demais, eu não quero dividir por ele também, eu quero ser exclusivamente por ele, que a igreja exclusivamente para ele, se não, noivo que é sua noiva, sua esposa, não quero dividir com a pessoa, se não devemos ser fiéis ao Senhor, seu Deus só é, não é só isso, Deus só é, não é só isso, glória a Deus, porque ele nos fez como um manancial, nós que éramos reserva, nós que éramos seguida, nós que éramos produtividade, o Senhor veio, ele regou, ele plantou, ele adotou, ele decorou, ele nos faz ver o que nos faz terra desejável, terra prometida, amém, depois que produz, vai para outro vilar, e usufruir aquilo que é dele também, tem que se dê, vamos ser anunciado, o Senhor, vamos ser aqui no Senhor, o nome de Jesus, glória a Deus, 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 gl Amém. 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 Senhor seja, meu Deus, eu acho muito esse louvor, é porque tem que ser uma busca na nossa vida só em todos os dias e todo o tempo. É só a busca pessoal, primeiramente, depois, por igreja, amém? ser esse jardim que o Senhor procura, que o Senhor deseja e que Ele mesmo faz que Ele transforme, que Ele mesmo dá toda condição para ser esse jardim também, vamos continuar lutando ao Senhor e de nós, em aportar a nossa vida e glorificar a Deus, estimulando as suas grandezas, até com o exame Amém Cumprimento a igreja para o Senhor, agradeça a Deus que esteja o momento das oportunidades e que nós louvamos né, que nós já louvamos e agradecemos agora o nome de Senhor com os seus feitos, amém a oportunidade está aberta Ok Bom, então que alguém toma coragem antes de eu compartilhar o versículo né, eu quero convidar os irmãos, né, aproveitar a oportunidade né, alguns irmãos já sabem que nós vamos estar fazendo a festa dos 15 anos da ilha né, a data é dia 26 de janeiro né, e hoje eu vou estar colocando o convite lá embaixo né, todos os irmãos que estão convidados né, hoje nós já estamos de casa né, nossa família né, que são bem-vindos, né com todos lá no nome do Senhor Jesus saem e depois os irmãos olhem lá embaixo Amém Amém Alguém Amém Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra no livro de Romanos Capítulo 12 Romanos 12 Versículo 1 e 12 Romanos 12 1 e 12 Diz assim Portanto, meus irmãos por causa da grande misericórdia divina peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo dedicado a seu serviço e agradável a Ele Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus Não vivam como vivem as pessoas deste mundo Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele Amém Amém Para que a cada dia O Senhor possa renovar a nossa mente para ver a sua palavra A cada vez que nós viemos aqui pegar o nosso culto ao Senhor a nossa adoração Nós somos renovados Nós somos transformados Somos libertados E com isso é que a palavra fala O Senhor Ele fala que se nós formos renovados pelo nosso entendimento pelo poder da sua palavra os que estão lá fora também serão resgatados Porque eles terão em nós a transformação do Senhor pela libertação Então temos que ser como nós já temos aprendido com a palavra luz o sal Como o pastor falava o sal dentro do sal é uma luz não faz nada Então nós temos que ser o sal para dar saberes que estão lá fora e a luz que estão na escuridão E o Senhor falava no coração através desses dois versículos é isso Que a cada dia venhamos lançar por terra esbavendo na mente Aquele que nos atrapalha é crer no Senhor crer na vontade do Senhor crer na palavra que nós temos ouvido e acreditar que Ele tem um propósito para cada um e a cada dia nós seremos renovados e transformados pelo poder da sua palavra eu agradeço a oportunidade e faço todas as ofertas nessa obra para cada um e a CIDINHA Põe na minha Amém Paz e Owi Paz e Owi Glor bow por obrigação, Deuteronômio 28, para nós estarmos apertando o símbolo, Deuteronômio capítulo 28, o versículo 1 e o versículo 8, essas aqui são as bênçãos que o Senhor prometeu ao povo de si e eles obedecessem ao Senhor, Deuteronômio 28, o versículo 1 diz assim, e será que se ouvires ao voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordenam, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e o versículo 8 diz assim, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus cedeiros e em tudo que puseres na mão, e te abençoará na terra que te deram o Senhor teu Deus, amém? Esse versículo 8 é interessante, o Senhor vai mandar que a bênção esteja contigo, o Senhor tem feito isso com aqueles que têm sido fiéis ao Senhor, nós temos visto isso, e se nós continuarmos firmes, fiéis ao Senhor, Ele vai suprir todas as nossas necessidades, o Senhor conhece, né, os desejos do nosso coração, sabe que nós precisamos de bênçãos materiais na nossa vida, né, de recursos financeiros pra viver nesse mundo, e o Senhor Ele promete, né, que se nós formos fiéis a Ele, se nós cumprimos ali a palavra do Senhor, sejam fiéis em tudo que Ele tem ordenado, né, não só nos diz, nos dando ofertas, mas procurando ter uma vida sincera, reta, diante do Senhor, Ele vai mandar com que a bênção também esteja sobre a nossa vida, amém? Eu creio que nós temos sido um povo abençoado, nós temos recebido as bênçãos do Senhor, né, o Senhor tem me deramado a prosperidade do Senhor sobre a nossa vida, eu sou testemunha, né, dos milagres do Senhor, né, e os irmãos e irmãs do meu carro, né, o pretinho que eu tinha antes, o irmão Jair era a besta, cara, dos testemunhos que eu contava dele, o irmão Kendi ali era a fiel testemunha que aquele cara dava pela misericórdia do Senhor, e Deus, ele abençoou aquele carro no tempo que eu fiquei com ele, e um dia ele precisou fazer o chacém, eu falei assim, e agora, né, vou mandar fazer o chacém, e aí foi pra fazer o chacém, e quando chegou lá, o japonês bateu o olho no carro e queria prender o carro, e eu falei assim, ah, mas o carro não tá bom, assim, tem, tá do jeito que tá, só eu pra gostar dele mesmo, e o japonês olhou e gostou, e ele falou, 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 foi japonês, né, mostra os defeitos, tava cheio de ferrugem, né, e tudo cheio de buraco, e o japonês foi mostrado tudo pro japonês, e ele falou assim, não, eu quero carro, e ele me pagou a mesma quantidade que eu tinha comprado, né, e foi um milagre do Senhor, porque aquele carro não varia nem o terço, né, do que eu tinha, do tempo que eu já tinha usado ele, né, com chacém e tudo, eu falei assim, foi um milagre do Senhor, né, eu vejo assim, a mão de Deus ali, providenciando todas as coisas, e aí eu fui recebendo o dinheiro do carro e eu falei, agora eu preciso de um carro, assim, eu comecei a pedir a Deus, eu quero um carro e eu quero igual aquele lá, aparecido com aquele, assim, que abre os dois lados, as portas, e eu falei, falei pro Senhor do jeito que eu queria, aí aconteceu um monte de coisa lá, e veio um, falou assim, olha, eu vou te dar esse carro, você só faz o conserto dele aí que precisar, né, e eu falei assim, glória a Deus, né, eu peguei o carro, fiz o conserto, e hoje, de novo, né, o Senhor me abençoou com esse carro, ele falou assim, é tudo pra glória do nome do Senhor, só foi pago só o conserto, já foi menos da metade, da metade, né, do que eu vendi o carro, falei assim, glória a Deus, o Senhor tem dado prosperidade na nossa vida, até nessas coisas a gente vê, e eu tinha ido, e do outro dia, no Chimamura, que lá tem umas maquininhas, e veio, porque eu levava o Miguel lá pra ele brincar, e eu falei assim, ah, eu queria comprar umas camisas, né, que depois que o Miguel nasceu, eu aumentei o tamanho das camisas, e eu falei assim, ah, só que ia lá, e tava caras as camisas, eu falei assim, ah, eu vou esperar, passou uns dias, eu fui lá, eu falei de novo lá, irmãos, as camisas tavam com 180, e ah, que o Ratijui aí, né, até hoje quando ela tava caçando, essa daqui, ele falou, 180 só, eu falei, eu não tirei nem as etiquetas, né, pra que, sei lá, a gente fica tão feliz assim, que os nossos olhos nem conseguem acreditar, né, camisas que eram de dois, três mil, tava com 180, até eu falei, só pode ser a mão de Deus essas coisas, né, eu falei, todo mundo a gente vê a mão de Deus, o Senhor sabe do desejo do nosso coração, sabe do que nós precisamos, né, então procure ser fiel ao Senhor, porque nessas coisas, o Senhor, ele tem mostrado fidelidade, uma vez a irmã falou, eu só tinha milão, eu precisava comprar leite, eu precisava comprar um monte de coisa no mercado, eu não sabia o que fazer, e a irmã que era fiel ao Senhor, e ela falou que de repente, quando ele entrou no mercado, pensando que ia dar pra comprar só o leite, ela falou que aí chegou lá, tava com um monte de coisa de promoção, e ela conseguiu comprar tudo o que ela necessitava, né, com milão, eu falei assim, essa é a prosperidade de Deus, o Senhor sabe, né, e não deixa faltar aquilo que nós necessitamos, então, seja fiel ao Senhor, vale a pena, né, ser fiel ao Senhor, muitas vezes você ajuda as pessoas aqui, financeiramente, e as pessoas estão tão bem, nem lembram de você, mas o Senhor não, né, o Senhor é que sempre se lembra de nós, na alegria, na fartura, na abundância, né, na pobreza, o Senhor é que sempre estaria ao nosso lado, e prova o nosso coração muitas vezes, né, pra ver se a gente vai procurar, pra ver o que a gente vai fazer, que nós possamos ser aprovados pelo nosso Deus, amém? Ó, preste ao Senhor, com a alegria dessa noite. Obrigado. E hoje nós vamos estar passando para os irmãos, os novos envelopes dos dízimos. Os irmãos que desejarem, nesse início da casa do Senhor, que possam pegar o seu envelope hoje, em nome de Jesus. Amém. Espera a sua mão e a presença oferta. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti, Senhor, a nossa oferta, o nosso dízimo. Senhor, entregamos nas Tuas mãos, Pai. Tevemos a tua bênção, Senhor, sobre a tua igreja. Que nunca falte, Senhor, nada, Senhor, dos teus filhos, que possam ter abundância. Em nome de Jesus, que venha o deporador, que venha a gente todo espírito, que vem trazer cascos, Senhor, e trazer eternidade, Senhor, no nosso meio. Em nome de Jesus, Pai, que o teu povo seja próspero, abençoado, como diz na tua palavra. Senhor, que cada um que tenha sido fiel possa experimentar, Senhor, o cumprimento, ó Deus, na tua palavra. Senhor, em sua vida, abençoou, Senhor, e consagra, Deus, a vida, Senhor, de cada desimista, de cada um que tem colaborado, Senhor, para tua casa. Senhor, exigindo, Senhor, esses engelopes, ó Pai, coloca o Senhor diante de Ti, pedimos a tua bênção, Senhor, sobre a vida, Senhor, de cada desimista. Senhor, nesse dia, que o Senhor possa abençoar o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que as janelas do céu estejam abertas, Senhor, que haja muitos testemunhos, Senhor, vitórias na nossa área financeira do teu povo, Senhor, para a glória e honra do teu santo nome, Senhor, nós te entregamos, Senhor, a nossa oferta nessa noite, e te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. 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 Em nome de Jesus, Senhor, amém? Amém. Glória a Deus a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém. 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 A gente precisa fazer a obra de Deus, amém? Nós somos um atendedor da obra do Senhor, e fazemos isso porque amamos a Deus, porque queremos honrar ao Senhor nosso Deus. Ele tem que nos dará tudo, tudo no meio dele, não é de nós, é do Senhor. E quando nós partimos dessa terra que eu disse, o povo vindo, a porta para Deus, que Jesus está voltando, então nós temos que levar alguma coisa dentro de Deus. O que nós levamos são as boas obras que nós fazemos, o amor traz a nós. As coisas espirituais, não é uma coisa material, não dá para levar uma dimensão, não dá para levar um dia de ar, não dá para levar essas coisas de novo. Você leva o bem que você fez, e o amor que você encontra as pessoas e a alma de Deus. E o Senhor diz que vai levar aqueles fatores de memorial diante de Deus, em relação a aquelas pessoas que foram feliz, inclusive nessa área para o Senhor. Não usurpando o Deus do Senhor, não tentando enganar, porque eles faziam... Deus dizia, olha, entrega a ovelha porra, entrega a perfeita, eles iam pegar uma boca cega, aleijada, e falavam, vai para o Senhor, né? Estavam ali de qualquer forma, de qualquer maneira. Eu lembro, desde quando era criança, o pastor dizia, nunca esqueci, irmão, você trouxe até a sua nova, seja mais bonitinha, mais limpinha, mais novinha, porque, no Brasil, o povo fazia questão de passar para frente aqueles folheiros rápidos, aquelas escadas rasgadas, né? Quando ela não perdeu as notas mais sujas, mais feias, e o pessoal aproveitava para passar para frente, e era de um real. Aí dizia, irmãos, vamos honrar o Senhor, até que não, não foi mais bonitinha, né? A mais, a mais a lei, a mais a lei, para custar, por eu provar o livro do Deus, é assim, as pessoas foram entendendo a importância de profertar a desimã na casa do Senhor, se algum irmão não é desimista, então, passa a ser esse ano, passa a prova com Deus, como diz a palavra do Senhor, passa como Jacob, na qual em Gênesis, o Senhor Deus sai da sua terra assinada, ele faz um voto para o Senhor, você vai formar uma pessoa, para o seu amigo, me dar a roupa para vestir, com o alimento da pombeta, e quem quiser se tornar minha casa em paz, eu não for ser desimista, né? E não tinha nada ainda, mas já fez um voto com o Senhor. Quantos irmãos têm que ter o envelope de dízimo, sempre está trabalhando, e naquela semana pega e Deus abre a porta, porque fez um propósito ao Senhor. Alguns irmãos, eu vi feliz e vi a preocupação, quando eu vi a crise, por exemplo, tiveram preocupado, a primeira coisa que me preocupou foi, pastor, o trabalho acabou, e agora como é que eu vou trazer meu dízimo na carta do Senhor? Como é que eu vou dizimar agora, se a porta fechou? Deus vê isso, e ele vai abrir outra, mas eu... Porque as pessoas têm aquela preocupação mesmo de dizer, não, eu sou responsável por isso aqui, eu tenho que continuar sendo um mantenedor da obra de Deus, não só porque eu quero a bênção, porque eu quero ver a agenda no céu aberta, mas eu quero honrar o Senhor por tudo que tem feito na minha vida, e quero ser sim uma pessoa mantenedora da obra de Deus aqui nessa terra, enquanto eu viver. Amém, irmãos? Porque Deus faz bem, não pode, mas nós podemos, nós temos que fazer, amém? Então, tem outros atutos, mas para ensinar as crianças, também fizemos o mini cartão de bismo, mas a bolsetagem é a mesma, viu? Não é 5%, não, porque o cartão é pequeno. As crianças recebem um dinheirinho, então, a gente já vai ensinar desde agora, né, os aqueles prazer, trazer o seu vizinhozinho, trazer a sua vizinhozinha lá na presença do Senhor, e você vê que a maior alegria da silêncio é a hora que ele, é da oferta, né? Eles querem ir com a renda, estar depositado, e você dá uma derrapada aqui, cai, aí levanta ele. Então, a maior alegria de Deus é ofertar. Se a gente ensinar isso, eles não vão ser pessoas afegadas, a valer, não vão ser pessoas que vão ter dificuldade quando tiver que adultos, mesmo que se ganharem muito, ou pouco, eles se valem na cada obra do Senhor, amém? O Diálogo, que vai para esse trabalho que a gente está passando aí, com os seus envelopes, junto com o Diálogo Quente, o Diálogo Quente se entrega para o adulto, o Diálogo Quente se entrega para as crianças, e os nossos, depois colocam o seu nome, a irmã ele fez rapidinho ali, deu para fazer em casa, para dar quebrada, ela não colocou o nome, mas vamos dar nota o seu nome, e já pode começar a usar esse cartão novo aí, agora em nome do Senhor, em 2014, em um ano de prosperidade material na sua vida, em nome de Jesus, a prosperidade bíblica, ela afeta várias áreas da nossa vida, uma delas é também a área material, e no Salmo 118, versículo 8, se eu não me engano, o Salmo 118, ele diz, Senhor, prospera, prospera o teu povo, então, se você tem um propósito bom naquilo, que você quer ser próspero, então, óleo, Deus, prospera a minha vida, eu quero ser canal de bênçãos, eu quero abençoar, agora eu discutei mais outro dia, se você tiver só o suficiente para você, você já está satisfeito nisso? A gente, às vezes, não pensa e fala amém, não satisfeito, aleluia, glória a Deus, mas, irmão, nós temos que ter um pouquinho mais, para não ficar só com aquilo que é suficiente para nós, para poder fazer em relação aos outros também, se eu tiver só o que é suficiente para mim, como eu vou poder ajudar alguém? Então, não falso humildade, às vezes, na nossa paração, nós devemos dizer, não, eu quero um pouco mais do Senhor, eu quero ter um pouco sobrando, para que eu possa abençoar a tua obra, eu possa pagar os meus suportes todos os dias, eu possa ajudar dentro da sua vida do irmão, eu posso ajudar o missionário, eu posso fazer algo extra, assim, por minhas famílias, meus familiares que estão longe, eu quero sim, eu quero ter um pouco mais, e o pastor Alex disse lá em Rio, com o Matheus outro dia, eu queria ser rico, eu já falei para os irmãos aqui também, eu também queria, eu também queria, acordar de Rio, mas não, domingo, dia pobre, acordar de Rio, mas a gente morria, e o Senhor até perguntou de alguma maneira, a gente dizia, se a partir de hoje você tem dinheiro, aí você pode gastar, pode rasgar, pode pôr fogo, porque não acaba, e você dizia, opa, não pôr fogo não, você já vai fazer, abençoar muita gente, vou fazer muitas coisas, prova de Deus, pelo menos assim, é o nosso coração, pensa, eu creio que, Deus conhece o nosso coração, eu estou aqui até hoje, e só abençoando uma, abençoando uma, o outro, por isso que, muitas vezes não tinha muita coisa, mas Deus vai trabalhando, e vai nos dando, não era pai, não era tio, era prima, era prima de segundo grau, todo mundo se aproxima, quando você tem um pouquinho, né, analógico, ah, rapaz, tudo bem, eu amo você, ou meu querido prima, meu querido familiar, não sei, rapaz, eu não parava de alguma coisa, daqui a pouco, vem o pedido, né, então, rapaz, dá para você me prestar 3 mil reais, quando eu puder, eu te parava, aí você, às vezes, vai e faz, porque Deus tem um coração, que quer ajudar, e tudo, e no final, você fica um pouquinho prejudicado, mas, você tem paz, e deixa para lá, e recebe um pouquinho, uma pátria não recebe, Deus abençoe a nossa vida, porque Ele sabe, que nossa intenção é a melhor, né, quem, quem Ele não faz, fica com Ele, traça, leva tudo, nem Ele fez nada para o assim, nem fez por ninguém, não tem nada, né, não é abençoado. Vamos abrir nossa Bíblia em Josué, capítulo 14, versículo 6 ao 13, Josué, 14, dos 6 ao 13, eu queria partilhar uma passagem dos irmãos, uma mensagem que Deus colocou no meu coração, que é uma mensagem também para a gente, esse ano, que o Senhor colocou no meu coração, ele deu no ano passado, eu queria passar para os irmãos, em relação à vida de Caleb, esse homem tremendo, esse homem valoroso do Senhor, esse homem que é um exemplo a nós, é um homem que merece ser examinado à vida dele, merece ser percebido, como ele era, e a gente tira algum exemplo da vida desse homem aqui na nossa vida, Josué 14, dos 6 ao 13, tá vendo? Josué 14, dos 6 ao 13. Deus tem que abençoar o mesmo, porque, vamos comprar uns termos melhores, esse de 5 mil, não pode, o negócio está longe, ele já faz, gruda tudo, você está sumindo, Jesus, eu sou o Jesus, eu tenho que comprar uns termos melhores, esses aí, é uma promoção, você olha o próprio termo do livro, você mexe a primeira vez, o negócio, pode chegar ali, é assim que já começa a vir, já começa a grudar, vai dar para a garrafa de Deus, usa teu povo, Senhor, dizem que irmão, que você tiver condição de abençoar, mas estou com o eterno bom, e é porque Deus está abençoando você, a palavra do Senhor diz em 5, Josué 14, dos 6 ao 13, os homens de Judá, vieram a Josué e o grau, e Caleb, filho do que ele é seu, de Aponela, e disse, você sabe, o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cássia Barmeia, sobre mim e sobre você, eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cássia Barmeia, para espionar a terra, eu lhe dei, um relatório títico, de confiança, mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de mim, eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus, por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente, a terra em que você criou, será uma herança perpétua, para você, e para os mil descendentes, porquanto, você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus, pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos, que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava no deserto, por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade, ainda estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou, tenho agora, tanto vigor para ir à guerra, como tinha naquela época, e depois, a região montanhosa, e naquela ocasião, o Senhor me prometeu, na época, você ficou sabendo, que os enakins, lá viviam, com suas cidades, grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu, então, Josué abençoou Caleb, filho de Jephoné, e lhe deu Hebron, por herança, no 14 e 15, por isso, até hoje, Hebron pertence ao descendente de Caleb, filho do que lhe dizia Jephoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel, Hebron era a chamada, que lhe atirava, em homenagem a água, o maior, nos emakins, estamos fazendo a oração, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que estamos na Tua presença, sim, queremos ouvir Tua palavra, fala dos nossos corações, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, trazendo, a Deus, graça, fortalecimento, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, para mais esse ano, de caminhar, de jornada, Senhor, em busca, Senhor Deus, para as Tuas promessas, Senhor, de sermos melhores para Ti, sendo uma bênção nas Tuas mãos, fala, a Deus aos nossos corações, nós pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus, por Tua palavra santa, amém, graças a Deus, vamos qual é o seu lugar, esteja atento à palavra, do Senhor, repita o tema dessa mensagem, comigo, um são, um são de galéria, amém, aleluia, glória a Deus, diga aí para o seu irmão, agora, sobre Ti, esteja um são de galéria, sobre Ti, sobre a Tua vida, esteja um são, de galéria, amém, aleluia, este homem, então, é um dos homens que eu admiro na Bíblia, por mais que não se fale tanto nele, por mais que nós passamos as vezes, valhamos, lembra a história dele, talvez uma vez por ano, ou nunca ouvimos falar desse homem, esse homem é um admirado, é um homem tremendo, no nome de Deus, é assim, muito tremendo, a história dele é uma inspiração para a nossa vida, principalmente, nesse início de ano, nesse começo de nova jornada, que Deus tem preparado para nós, nós devemos inspirar nossa fé, na fé desses homens, que foram uma bênção nas mãos do Senhor, Galéria foi um dos doze espias, que Moisés enviou, para examinar a terra de Canaã, eles haviam caminhado dois anos, depois da libertação do Egito, e agora estavam em Cades Barnea, nesse lugar, que era a porta de entrada para Canaã, e Moisés separa doze homens, não eram doze homens qualquer, não eram doze príncipes de Israel, um de cada trigo, eram doze tribos, doze homens, doze príncipes, e aqueles homens foram enviados por Moisés para examinar a terra, para ver como é na terra, se a cidade era forte ou fraca, se os homens eram valentes ou não, se havia muito deserto ou pouco, e eles foram enviados com essa missão, mas se você ler outras passagens da Bíblia referentes a essa mesma época, você vai ver Moisés enviando aqueles doze homens, e na verdade, como eu já discutei em mãos do outro dia, eles eram para a terra de Canaã, com o máximo dois anos de caminhada no deserto, mas eles vão falhar aqui, nessa hora, mas você que conhece a história, você sabe que depois de quarenta dias de ter morrido a terra, aqueles doze espias, eles voltam a Moisés, para trazer o relatório, ninguém sabia quem era deles, só percebeu que eram estrangeiros, foram passando, foram observando, e depois de quarenta dias percorrendo a terra de Canaã, as cidades, as nações que haviam ali, eles voltam a Moisés, trazendo o relatório, números treze, de seis ao treinta e três, mostra esse relatório que eles trouxeram a Moisés, presta atenção aí, números treze, vinte e seis ao treinta e três, se quiser acompanhar, acompanhe também, diz assim, eles então retornaram a Moisés e a Arão, e a toda a comunidade de Israel, em Cádiz, no deserto de Paran, onde prestaram o relatório, a eles e a toda a comunidade de Israel, eles mostraram o fruto da terra, eles vieram, trouxeram o fruto, porque Moisés mandou, eles trazerem, não mostram o fruto da terra, e era tão tremendo, o fruto daquela terra, que eram dois homens para carregar, cruzaram ali na madeira, talvez, entre aquele cacho de uva, e dois homens para carregar um cacho de uva só, na colheita que havia, porque havia tempo de colheita de uva na terra naquele ano, naquele tempo, e eles cruxeram aquele cacho de uva, um cacho de uva que, por exemplo, se seguram com dois dedos, eram dois homens para carregar, um cacho de uva, que eles tiraram lá, dessa cidade chamada, Kiriath Arba, e no 27 diz, eles deram o seguinte relatório a Moisés, entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura, realmente ela é como Deus falou, a questão, a questão dos frutos dela, aí eles começam a dar o seu relatório, 10 dos espias, 10 daqueles homens que eram príncipes, que eram enviados por Moisés para examinar a terra, mas o povo que lá vive é poderoso, ou seja, é difícil, eles são poderosos, as cidades são fortificadas e muito grandes, está difícil, tem muralho para todo lado, é dificuldade, é barreira para todo mundo, as cidades são fortificadas, também vimos descendentes de Anak, o rei dos gigantes, lá tem gente, os mais baixinhos, passa da gente muito, e fora os grandão que tem lá, tem os gigantes ainda, que são descendentes de Anak, talvez o Goliath ficasse um pouco pequeno, diante daquele homem grande, muito alto, que tinha lá uns 3 metros de altura, e eles ficaram espantados, quando eles viram aquele homem, e aquele povo que morava naquela terra, os Anakins, os 29 dias, os amalequitas vivem em Moneguebe, os hititas, os jebozeus, e os amorreus, vivem na região montanhosa, olha, é difícil a gente guerrear, porque a região ainda é complicada, é montanhosa, como é que nós vamos subir até a cidade deles? Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão, em posição estratégica, não tem muitos lá, para nós irmos contra ele, porque as cidades estão bem protegidas, pela fontes naturais, então, Caleb fez o povo se calar, perante o Moisés e disse, subamos e tomamos toda essa terra, porque é certo que nós venceremos, ele vem dar um relatório diferente, porque diante daquilo, você lembra, se você é capítulo, capítulo, é, em números, capítulo 14, você vai ver, que as pessoas ficaram desanimadas, quanto mais eles davam o relato daquelas cidades, e falavam de como havia dificuldades lá, as pessoas iam puxando, desanimando, desacreditando naquilo que Deus havia falado, que seria com eles, que daria até uma proporção, que iria fazer com que eles, vencessem os habitantes da terra terra, então, assim, postos em cidades prontas, eles foram murchando, eles foram ficando desanimados, e aqueles homens iam falando, e cada vez eles desanimavam mais, mas aí Caleb, um homem só, e com ele estava Josué, no capítulo 14, Josué vai falar também, em números, capítulo 14, e ele, João, como Caleb, vai fazer coisa, dizer, olha, o Senhor é conosco, Deus prometeu que nos daria, então, não vamos te temer, vamos lá, porque o Senhor está do nosso lado, e, e, eles começam a falar, isso tem tanta animação, para o povo, mas o povo já estava desanimado, o povo já havia perdido a fé, o povo já havia perdido a coragem, porque, não tem jeito, é impossível, é impossível, nós não temos como enfrentar, nós não temos espada, nós não temos exército formado, nós não temos escudo, como é que nós vamos enfrentar, cidades tão covelosas assim, como é que nós vamos enfrentar, uma nação de gigantes, como é que nós vamos subir as montanhas lá, nós não temos estrutura para isso, nós não temos como, entrar nesta terra, por mais que ela seja, como Deus falou, por mais que ela seja uma terra, uma terra que manda leite e mel, uma terra de fartura, uma terra que, porque você plantava água, uma terra onde, o gado que era criado ali seria o melhor, e eles vão desanimando, olha, a cidade é boa, mas é impossível, conseguirmos conquistar esta cidade, e o Caleb diz, olha, vamos lá, vamos subir, vamos tomar posse, porque certamente vai ter sedento, mas os homens que tinham ido com medo, disseram, não podemos atacar, ele é muito mais forte do que nós, espalharam entre os heredos, um relatório negativo, acerca daquela terra, e disseram, a terra para a qual fomos em missão, de reconhecimento, devora, os que nela vivem, todos os que vivem, são de grande estatura, vimos também os gigantes, descendentes de Enac, diante de quem parecia nos garconhilosos, tanto aos nossos olhos, como aos olhos deles, então tem muita gente, que está sem irmãos, desanimada, cabeça, cabeça baixa, sem motivação, sem desejo de caminhar, de seguir, porque receberam um relatório ruim, porque tem dado a ouvir das notícias, que tem a coada de fora, ao invés de ouvirem os profetas de Deus, de ouvirem a palavra do Senhor, de lembrar das promessas que o Senhor fez, estão dando ouvido às coisas negativas, estão tendo um pensamento pessimista, estão com um sentimento negativo, em relação ao ano que vem, ao ano que está começando, a vida aqui para frente, e nós vamos deixar essas coisas entrando, entrar em nós, e vamos deixando muitas vezes de crer, aquilo que a palavra do Senhor nos diz, nós não podemos deixar de crer, ainda tem alguns calébicos que têm clamado, que têm mandado calar os 10, que têm trazido um relatório pessimista e negativo, e ainda têm falado, vamos lá, levanta sua cabeça, vamos em frente, certamente nós conseguiremos, certamente o Senhor é conosco, certamente nós venceremos, nós vamos tomar porta a essa terra aí, porque quem fez a promessa para nós foi Deus, foi Deus quem fez a promessa, você tem alguma promessa de Deus na sua vida, eu não acredito em nenhum crente, irmãos, que não tenha promessa de Deus para a vida, nem que seja uma sequer, mas nós temos promessa de Deus, irmãos, para a nossa vida, então nós temos que levantar a nossa cabeça, nós temos que ser valente, nós temos que marchar na terra, nós temos que olhar para o alto, nós temos que parar de olhar para as coisas, que estão ao nosso redor, aos ventos sofrendo, as ondas levantando para a nossa vida, tentando tirar a nossa fé, tentando tirar a nossa visão, nosso foco de Jesus, antes da palavra dele, aquilo que temos falado ao coração, nós temos que olhar firme, e temos que seguir em frente, nós temos que ser valente, temos que ser honroso, temos que ser forte, assim como era Calébio, porque a melhor mão dos irmãos corpos tem perseverado, e Deus tem trazido uma palavra de perseverança ao seu coração, dizendo, levanta-te, vai lá, conquista a terra, levanta a cabeça, vai, porque você vai construir isso que eu tenho para a sua vida, se Deus é quem falou, é uma palavra que você não cai por terra, a palavra de Deus não falha, a palavra de Deus não volta vazia, Deus é Deus para sustentar a sua palavra, não é uma palavra que Ele falou e tenha voltado atrás, não é uma palavra que Ele falou e tenha caído por terra, porque Deus ainda é Deus, Deus ainda faz o que Ele promete, Deus ainda tem poder, mas o que acontece, o homem desiste, o homem, ele falha, o homem, ele abre mão, o diabo vem com as suas setas, ele faz, eu vou ver esse homem abrigando as conversas do Senhor para a vida dele, não seja assim, não seja negativista, não seja pessimista, não seja uma pessoa para baixo, não coloque outras pessoas para baixo, diga palavras boas, diga palavras de Deus, as palavras da Bíblia, nós temos que pregar, evangelizar, falar com as pessoas da necessidade de se converter, de se arrepender, mas como é que nós vamos conseguir, esse irmão? É mostrando em nossa vida a glória de Deus, as bênçãos de Deus, mostrando em nós uma pessoa confiante, perseverante, uma pessoa que crê na palavra do Senhor, uma pessoa para frente, uma pessoa animada, uma pessoa, é, 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 só contar com as três só, uns três problemas meus, para você ver, e eu tenho problema também, porém, eu não vou me deixar abalar, abater, por esses problemas não, porque, se eu ficar triste, o que vai resolver? Se eu ficar desanimado, se eu começar a falar coisas negativas, o que vai resolver? Só vai piorar, porque eu vou estar traindo coisas ruins sobre a minha vida, a Bíblia diz que, o coração fala, a boca fala, do que o coração está cheio, a Bíblia diz que, nós devemos guardar a nossa boca, o que com as nossas palavras podemos gerar, aqui não gera morte, né, então vamos ter cuidado, vamos pronunciar palavras de vitória, vamos pronunciar palavras de, das bênçãos de Deus, ah, mas eu vou estar mentindo, não, você está agindo pela fé, você está profetizando, você está declarando, aquilo que a palavra de Deus manda você declarar, amém? Então, em nome de Jesus, não desanime as pessoas, não desanime quem está do seu lado, né, às vezes até num culto, ali o pastor está falando, está pregando, está dizendo que, olha, a situação é essa, mas a esperança, Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus que muda, Deus é um Deus que transforma as situações, às vezes o fulano fala por outro lado, ah, mas que o pastor está falando, mas isso aí pode acontecer cada vida dele, mas na minha, olha, ele não sabe o que eu estou passando, ele não sabe a dificuldade que eu estou enfrentando, e o problema é muito grande, né, e até desanima o outro, até, mas, influência ruim para o outro que está do seu lado, mas vai trazer algo bom, de entrar em concordância, de dizer amém, assim seja, está difícil, está tudo o contrário do que está sendo falado aí, mas amém, eu creio, vai mudar, vai ser desse jeito aí, a minha vida vai mudar, a minha história vai mudar, porque Deus é poderoso para mudar, eu creio que Ele pode mudar, amém, irmãos? Então vamos sempre embora, nós vamos ter um espírito de ânimo em nossas vidas, os dois espias, apenas dois, cruceram boas notícias da terra, um foi Josué, Josué, Deus colocou no lugar de Moisés, e outro foi Calére, e nós vamos ver a fidelidade de Deus na vida de Calére também, o povo infelizmente preferiu agreditar nos dez homens que cruceram aquelas palavras de desânimo, e a consequência, sabe qual foi? eles não puderam entrar na terra naquele tempo, naqueles dois anos ali, e Deus decreta uma punição sobre eles, uma consequência da sua incredulidade na palavra do Senhor, Deus diz, vocês assim como os espias passaram quarenta dias caminhando dentro da terra de Canaã, vocês vão na marcha régua, vocês vão voltar para trás, vocês vão voltar lá para o deserto, esses quarenta dias, cada dia vai ser um ano na vida de vocês, vocês vão passar quarenta, perdão, quarenta anos de peregrino no deserto, essa geração que entraria na terra agora, não entrará, e nós vemos em nossos seiscentos mil homens vão morrer no deserto, fora as pessoas mais idosas também, mas aqueles seiscentos mil homens adultos que saíram do Egito, pereceram naqueles quarenta anos no deserto, somente os seus filhos puderam entrar na terra de Canaã, depois de quarenta anos, e apenas aqueles dois homens daquela geração entraram na terra prometida, só Josué e Caléia entraram lá. Seiscentos mil homens morreram. Irmãos, Deus não tem problema com essas coisas, não. Deus tem dificuldade com isso, mas a gente pensa assim, Deus precisa de mim, se não for eu, quem Deus vai usar? O que Deus vai fazer sem mim? A sua obra na igreja? Quem Deus vai ser meu louvor? Eu sou essencial louvando a Bíblia, você já passou muita gente aqui, irmão. Nós continuamos louvando do mesmo jeito, e se mais gente passar, se eu passar, vai ter gente aqui louvando a Deus, porque é obra de Deus, não é de homem, não. A palavra do Senhor se cumprirá, se a obra dele, como disse Caléia, se Deus está comigo nesse negócio aí, pode ter gigante, pode ter cidade jurada, pode ter dificuldade, pode ter o que for, que Deus vai fazer cair, Ele me dará posse daquilo que Ele falou. Então, Deus tem isso em nosso coração, irmãos. Esse ângulo, essa fé, por que a gente tem que louvar a Deus aqui, só com mimica, se a gente tiver que louvar a Deus aqui, só com voz, mas nós não deixaremos louvar o Senhor, nós não podemos deixar louvar o nosso Deus, porque Ele é tido de adoração. Nós não somos, como diz o ditado, a cereja do outro ângel, nós não somos, tudo foi isso que nós pensamos, nós não somos essas pessoas tão dispensáveis para Deus, assim como nós imaginamos, não. Nós é quem precisamos dEle, nós precisamos declarar nossa fé dEle, nossa confiança dEle. Amém? Então, perceber, confiar em Deus, perceber como fez Calé, perceber como fez Josué, porque 599.998 morreram, mas aqueles dois nos 600 mil entraram. Mesmo já ali velhinho, eles com a caridade que representavam hoje, uns 50 anos da média de vida de hoje, eles viveram, viviam de 110 a 120 anos naquela época, de Josué, de Moisés, e eles ali estavam já, o Josué com 80 anos, o Calé com 85, que a gente vê hoje aí, imagina, a mão de 80 e 85 anos, como um asilo, dentro de casa sentado, numa brincada, andando em cadeira de roda, Josué, não, vamos lá, ele tem tanto povo lá na frente, e o povo seguindo ele, e o Calé com a espalhinha dele, indo para lá e para cá, e mandando o braço, ele está na terra, e o Calé, irmãos, vencendo ali as batalhas, lutando, batalhando, e todo animado lá, olha, eu quero que é meu, eu não quero nem saber, o Moisés falou, e já está lá, o tempo de cumprir essa palavra aí, como Jesus. Amém, irmãos? Então nós temos que ter esse ânimo também, ele não estava pensando em morrer, ele estava pensando em aposentar, não estava pensando em ir lá para o Brasil, lá, pegar uma machada, né, ele não estava querendo, ele usufruia aquilo que era a promessa de Deus na vida dele, ele sabia que não parava ali, irmãos, tinha a sua família, né, eles consideravam muito isso naquela época, as pessoas hoje vivem nesse mundo aí, e eles maltratam o mundo, é lixo para todo lado, você vê no Brasil mesmo, reclama, reclama, mas depois vai ver o quê? O próprio povo entope os coelhos, joga lixo na rua, joga lixo nos rios, e o que que acontece? Aquela inundação toda, uma parte é a responsabilidade das pessoas, outra parte é do governo, então as pessoas vivem assim, ah, eu não estou nem aí, vou comer mesmo, vou jogar lata, vou jogar petroporto em todo lado, porque quando eu morrer, eu acabo, já estou velho mesmo, não estou nem aí, vou jogar CO2 aí, de todo jeito aí, no ambiente aí, porque eu já estou morrendo, eu não estou velho mesmo, não estou morrendo, mas eu tenho 20 anos, e os seus descendentes? E os seus filhos? Como é que eles vão ter um mundo para viver amanhã? Vai ter que todo mundo viver com aquelas massas, que fecham tudo, com gás nas costas, aqueles três filtros bem grandes assim, porque não vai ter nem condição de sobreviver nessa terra, e eles pensavam nos seus descendentes, eles pensavam nos seus filhos, seus netos, nas gerações, que viriam depois deles, eles sabiam que aquilo não era só para eles, eles dizem não, aquela promessa, eles iam conquistar naquele momento, mas a sua família e os seus familiares usufruiriam daquela promessa de Deus cumprir em suas vidas também. Amém? Eu não penso em você, penso em sua família, se você não quiser pensar em mais ninguém, se você não quiser se preocupar com mais ninguém, se preocupe com a sua família, pelo menos com seus filhos, com a sua esposa, com os seus netos que virão, se Deus permitisse, antes de não voltar, então vamos nos preocupar, aquela geração toda que cresceu no deserto, eles caminharam discípulos durante mais de 30 ou muito anos, que todos eles morreram lá, sem ver a promessa de Deus cumprida em suas vidas. Imagina, 600 mil homens, seria o quê? Os seis maracanãs, superlotados hoje, porque ele diminuiu o negócio lá, só caberam de 70 mil agora, já enfiaram 200 mil pessoas ali dentro, na nova reconstrução, na nova reconstrução, só no caso de 78 gramas, quase sete maracanãs, superlotados de gente, todos aqueles homens morreram e pereceram durante os tempos, enquanto caminham no deserto. Seus filhos somente puderam dar a terra prometida, por graça e misericórdia do Senhor. Agora em Josué 14, Caleb, ele vai estar com 85 anos, 45 anos se passaram, mas olha só o Caleb, cheio de ânimo, cheio de graça, cheio de vigor, cheio de virtude, sabe por quê? Porque Caleb tinha um espírito de conquista, Caleb tinha um espírito de conquistador, não era o espírito de Deus propriamente, era o espírito dele, porque o Espírito Santo, irmãos, ele não pode fazer muita coisa, na vida de uma pessoa, que não abre o seu espírito também, a sua vida, para buscar essa mudança que ele pode operar. Eu também tenho que ter, o meu espírito tem que ser um espírito animado, tem que ser um espírito de pessoa que quer trabalhar junto com o Espírito Santo de Deus, para que a unção funcione, porque senão ele pode derramar uma obra na sua cabeça, pode ficar encharcado a unção dele, mas não vai acontecer nada, porque você mesmo, o seu próprio espírito, é um espírito cansado, é um espírito desanimado, é um espírito para baixo, é um espírito sem vontade, sem força, sem ânimo, então nós temos que ter um espírito assim também, porque aí nosso espírito, somando com a presença, a unção, o trabalho do Espírito Santo de Deus, caminhando junto, nós vamos vencer, nós vamos alcançar, nós vamos conquistar tudo o que Deus tem para a nossa vida, você pode estar passando por problemas, dificuldades, quantas vezes, irmãos, pregador, é blindado, muita gente pensa assim, que pastor, evangelista, são pessoas blindadas, que não tem problema, que não passem com nada, e sempre está ali, sempre uma palavra boa, uma palavra de Deus para a vida da pessoa, e a pessoa pensa até que, quando é uma palavra de correção, o pregador não precisa, porque ele é blindado, a vida dele é perfeita, a vida dele, já está completa, não, irmãos, nós temos problemas também, mas quantas vezes nós temos, não por engano, mas nós temos que, eu não posso chegar aqui todo desanimado, e passar, ai, meus problemas, deixa aquilo, evitar a minha vida, uma conta de mim, e passar, isso para os irmãos, eu tenho que, deixar, que o Espírito de Deus, trabalhe o meu Espírito, para que ele tenha ânimo, mesmo diante das dificuldades, da minha vida, mesmo diante das situações difíceis, e eu passar, para os irmãos, uma palavra de ânimo, não é, uma presença, de ânimo, de conquista, de vitória, não por engano, mas eu tenho que, ser valente, eu tenho que ser forte, eu vou pedir ajuda, quando eu precisar, eu vou pedir oração, quando eu precisar, mas eu não posso ficar aqui, como dizia lá, na polícia, o Mocorongo, eles, tinham assim, quando a pessoa era muito, assim, desanimada, vamos achar, aí, achava lá desanimado, levanta essa perna, Mocorongo, e eles já davam, um grito ali, quando ela tinha que levantar a perna, tinha que bater com a perna no creio, porque senão, ela estava com a coroa, e eles já davam lá, vai até isso aí, vai lá na barra, vai não sei o que, você vai ficar com os que vão limpar hoje, aí, o departamento, você dá uma mão de marcar, aí, no outro dia, você não queria ficar, você não queria fazer aquelas coisas, aí, você já ia lá rapidinho, você já ficava animado, muitas vezes, cansado, com sono, mas você tinha que demonstrar, você tinha que se esforçar, porque senão, o sargento deixava você, para fazer a faxina, no final do dia, e você não queria, ficar na faxina, aí, então, você se esforçava, assim, que eu não sei mais também, irmãos, se eu ficar ali, todo murcho, estou todo desanimado, cabisbaixo, para baixo, deixando aquilo, dominar a minha vida, não vai ajudar em nada, não vai ajudar em nada, eu não vou ficar como um coitado, diante de Deus, eu não vou olhar para mim, só porque eu estou ali, parecendo um coitado, Deus olhar para mim, se eu tiver ânimo, Deus, eu não me desanimo, se eu procurar, é, passar isso para as pessoas, se eu procurar viver assim, animar, porque eu não quero deixar aquilo, entrar no meu ser, eu não quero deixar aquilo dominar, na minha vida, amém? Então, vamos ser assim, vamos ter esse espírito, de conquista, que naquela época, podia estar lá, com umas duas minhas costas, o joelho já, fazendo creque-creque, porque ele já estava, com o alto e velho, as vistas já não estavam, tão boas, mas ele estava lá, eu estou aqui, eu estou com 85, mas eu tenho um ano, uns 40, eu estou com o mesmo vigor, ele estava lá, estava nada, irmão, não tinha tudo aquilo, não, você acha, em 40 anos, a pessoa é uma coisa, com 85, a pessoa é outra coisa, ela não tem mais a disposição, ela não tem mais a mesma saúde, mas no seu espírito, ele tinha, no seu espírito, ele tinha aquela saúde, o vigor da coisa que falava, ele estava falando do seu corpo, eu estava falando das coisas exteriores, eu estava falando daquilo que estava dentro dele, por mais que, às vezes, é como nós, às vezes o corpo está, está difícil, deve se levantar, o seu espírito quer levantar, um salto, mas o seu corpo demora, uns 30 segundos, para sair da cama, mas o seu espírito está lá, vamos lá corpo, vamos lá corpo, o espírito puxando o corpo, vamos corpo, levanta aí corpo, porque o meu espírito está animado, o corpo não ajuda muito não, mas o meu espírito está cheio de amor, amém? Então, em nome de Jesus, por mais que o corpo não ajude tanto, mas vamos ter um espírito animado, vamos ter um espírito conquistador, vamos ter um espírito cheio de vida, amém? E Deus, eu creio, vai fazer refletir isso também em nosso corpo físico, porque a pessoa, quando ela é desanimada espiritualmente, no seu ser, isso reflete até na saúde, mas quando ela é animada no seu ser, no seu espírito, no seu ser interior, no seu homem interior, o corpo reage a isso também, e ele melhora, não é? Por isso que os médicos não têm que me explicar, olha, eles não sabem como é que a doença subiu, nós não sabemos como foi que melhorou, mas foi porque ele disse, não, eu não aceito essa situação, eu não aceito essa impermidade, eu não estou assim, eu vou melhorar, em nome de Jesus, eu vou, tem gente que nem crente é, irmãos, mas tem assim, tanta confiança, tem aquele espírito animado, que acaba refletindo no seu físico, e ele melhora assim, que os médicos, e ele está no ar, uma explicação para toda a melhora que muitas pessoas têm, alguém podia dizer para Caleb, oh Caleb, essa conversa não está há muitos anos, e Caleb, eu tenho que responder, pode fazer muitos anos, mas eu sei quem prometeu, foi Deus, ele não vai falhar, alguém podia dizer, Caleb, você já tem 85 anos, rapaz, mas você vai lutar, e o Caleb respondia, não tem problema, Deus vai me ajudar, Deus vai me dar força, eu vou lutar, igual quando eu tinha 40 anos, lá no começo da minha caminhada, então ele tinha esse ânimo na sua vida, ele não deixou de crescer, esse ânimo, essa coragem, essa força, que era algo concernente ao seu homem interior, alguém dizia, Caleb, tem gigante na terra, Caleb, a terra é difícil de conquistar, e Caleb dizia, tem problema não, eles vão ser o nosso plano, vamos derrubar esses camaradas aí, eles não vão ficar impedidos de nós não, porque nós vamos lá, levanta uma porta que Deus falou, que ele era nosso, então é nosso, então é meu, é da minha família, então para ele não tinha dificuldade, não tinha barreira, não tinha muralha alta, não tinha gigante, não tinha dificuldade grande, ele sempre tinha aquele ânimo, Deus falou que vai fazer, Deus falou que está conosco, então não tem problema, vamos lá e vamos conquistar aquilo que o Senhor nos deu, amém? Além desse espírito de conquista, ele tinha o espírito de saúde, vida, de exposição, ele tinha o espírito de determinação, ele tinha o espírito de guerreiro, ele tinha o espírito de coragem, era valente, era velhinho lá, mas valente, corajoso, ele estava disposto a morrer no tanto, mas ele acreditava naquilo que Deus havia prometido, amém? E além desse espírito de conquista de Caleb, tudo isso era possível, irmãos, aí sim, aí vem a unção do espírito de Deus sobre a vida do homem, porque quando Deus vem, Deus se agrada, e Deus vem e derrama algo que vai além de nossa capacidade, o espírito de Deus vem e fala, é você mesmo, vai lá, reveste Caleb, e realmente, irmãos, o que aconteceu foi vitória, foi conquista na vida dele, e o que eu quero declarar da parte de Deus sobre a sua vida, nessa noite, por esse ano, é o espírito de Caleb, ou seja, a unção do espírito de Deus, esse espírito de conquista também, o seu espírito, mas também a unção do espírito de Deus, que estava sobre a vida de Caleb, para que ele fosse animoso, para que ele tivesse esse desejo de conquistar, essa coragem, que esse espírito, que essa unção esteja sobre as nossas vidas, nesse ano, em nome de Jesus, amém? Essa unção que nos traga ânimo, que nos traga determinação, que nos traga vontade de fazer, de conquistar, de realizar, de crescer, de ajudar, de ir, que isso esteja sobre a nossa vida, irmãos, e nós possamos verdadeiramente sair da estagnação, nós possamos sair da lesbice, que venhamos realizar algo melhor para a nossa vida, para a nossa família, para a obra de Deus, para o reino de Deus também, para nós mesmos, para você ver que você não está acabado, que a vida não passou tanto assim como você pensa, e como você declara, e muitas vezes entregou os pontos em muitas coisas, mas que você pode, na força do Senhor, você pode se rezar, muitas coisas ainda, inclusive em vida, quantas pessoas, irmãos, no Brasil, com 60, com 60 e tantos anos, vão lá, tem o sonho de ser um juiz, de ser um advogado, de ser alguma coisa, e vão e entram, são incentivados por alguém, recebem aquela palavra com bom ânimo, e dizem assim, é mesmo, eu vou realizar meu sonho, e vai lá só para realizar o sonho, porque não tem nem tempo mais para trabalhar com aquilo, mas vai lá e dizem, eu sou capaz, eu vou conseguir, eu vou vencer, passa lá, trezando na faculdade, e sai de lá formado, ele tem as pessoas de 18 anos, 20 e poucos anos, são lá os velhinhos de 65, 70 anos, saindo formado como advogado, como professor, como uma coisa ou outra, porque era um sonho que tinha e nunca realizou, mas foi motivado, foi incentivado por alguém, e sem defender muitas vezes, foi lá e cumpriu, e fez acontecer o sonho que tinha, e nós irmãos, nós temos Deus, nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, nós temos promessas grandiosas do Senhor para a nossa vida, nós temos as promessas da Bíblia, nós temos promessas pessoais para a nossa vida, que o Senhor tem dado ao nosso coração, por que ficar desanimado, por que ficar olhando para a esquerda e para a direita, muitas vezes pensando, o arado é voltar para trás, seja valente, seja animoso, seja determinado, Deus está contigo, levanta a cabeça, fortaleça as tuas forças do Senhor, liga essa tomada na fonte, não em Jesus, a fonte é o Senhor, a fonte é Jesus, e você vai ver, e Deus vai te dar força, e o Senhor vai te dar capacitação, e você vai realizar, você vai fazer, você vai ser, você vai falar, ah, mas eu tenho dificuldade em falar, igual Moisés dizia assim, olha, coloca o outro, porque eu não sei falar, e Moisés, quantas coisas ele não falou depois, porque ele se limitava a si mesmo, não se limite a si mesmo, não dê desculpas para Deus, você é muito mais capaz do que você pensa, do que você acha, do que você imagina, porque, olha que situações vem, e nós somos obrigados a fazer alguma coisa, eu, sem carteira, e pensava, eu não tenho condição, não sei falar japonês, não sei ler, não sei escrever, não sei nada disso, mas na hora da necessidade, demorou um ano, mas eu consegui tirar a carteira do Japão, aqui no Japão, sem ter carteira do Brasil, um ano, quem mano e ouro, saiu fumaço da cabeça, perdi a paciência, largava tudo ali, e tentava, tentava, não dava certo, tentei, fui para aqui, fui para tentar tirar a carteira na aula de escola brasileira, passei quatro mesinhos, gastei muito dinheiro, não consegui tirar lá, aí depois volto para Karmatoyama, já estava desistindo, e a irmã reina, não, vai lá, tenta de novo, entra na aula de escola aqui agora, e eu, não, esse negócio é muito difícil, japonês, é uma língua abençoada, porque, porque que não é mais fácil, porque que não é o ABC, porque essas coisas tão complicadas, esse carranjo, para a gente ter que, eu estava inventado já com aquilo, muita coisa na cabeça, e aí ela insistindo, aí eu olhei para a aula de escola, que é mais cinco meses, foi um ano, tudo, e um milhão mais ou menos, que eu gastei, todos trabalhando, internando ali, indo para aqui, foi uma quantidade de dinheiro, e depois aqui, a aula de escola, era o mais caro do mundo, mas mesmo assim, tentando ali, foi um ano, até com a Isadriela, foi assim também, o irmão João Roberto, lá no Brasil, também, tinha uma carteira aqui, nem os nós sabíamos, nem escrever, mal falar japonês, muito pouquinho, mas, quando a gente precisa, irmãos, o sim está perto, a gente dá um jeito, não tem dinheiro, para tirar muito dinheiro, a gente dá um jeito, a gente vai, arrocha daqui e dali, trabalha, e consegue, a gente não, não sei falar, no instante, você vai estudar, vai aprender o que precisa, não é? Ah, mas não sei escrever, a gente vai, aprende alguma coisa, porque a necessidade, está pedindo aquilo lá, e se não fizer, não tem como trabalhar, não tem como viver, não tem como fazer as coisas, não dá para ficar dependendo, toda vida de todo mundo, não é? Então, você vai, você consegue, demora? Demora, gasta, gasta, mas você consegue, porque Deus, possui uma capacidade de você, muito maior do que nós imaginamos, nós é que somos acomodados, nós é que somos sossegados, enquanto houver alguém para falar, no japonês, a gente paga 5 mil por meia hora, mas a gente está na frente, enquanto houver alguém para fazer por nós, para escrever por nós, para ver por nós, nós ficamos aqui, deixamos e vamos pagando, porque ainda há alguém que faça por nós. Então, na verdade, isso é o quê? Como diz, 18 anos no Japão, não sei falar de um japonês, não sei escrever, não gosto muito, na verdade, a gente quando não gosta, é difícil, você ter um para aprender uma coisa, se fosse os Estados Unidos, nós já éramos 5% inglês, não é? Não é o chaveiro, para falar, mas aqui no Japão, meu Deus, nós já passamos 100 anos, eu aprendo essa língua, misericórdia, que língua complicada, que língua difícil, né? Jesus amado, que misericórdia, igual diz o pastor Júlio, essa língua deve ser, como é falar no céu, porque é uma eternidade para aprender, não é a eternidade inteira, para aprender essa língua aí. Mas nós temos condições, Deus nos deu capacidade, é só querer, é só necessidade, muitas vezes pedir, é só se apertar um pouquinho, que a gente consegue, a gente faz, né? Aleluia! E o Senhor tem nos dado, e isso está disponível a nós, é só o São, o Espírito Santo, para nós termos disposição, coragem, determinação, a saúde necessária, ele renova e a escravidar, porque Deus é poderoso para fazer isso, irmãos. Eu tenho muita coisa para fazer para Deus aqui nessa terra, e Deus me dará toda a capacitação necessária para isso. Amém? Seja no Japão, onde que o Senhor nos enviar, nós temos muita coisa para fazer para Deus, ainda. Amém? E Deus nos dará toda a condição para isso. Por isso, em nome de Jesus, que saia toda frieza, por isso, em nome de Jesus, que saia toda a tristeza, todo o desânimo, todo o sentimento amargo em nossa alma, que saia, em nome de Jesus, toda a fraqueza, toda a derrota da nossa vida, e que venha ânimo, que venha saúde, que venha vida, que venha disposição, que venha determinação, que venha conquista, em nome de Jesus, porque Deus nos levantou para conquistar. Aleluia! Veja aí, irmãos, depois de cinco anos, você vai ver que quando eles conseguem entrar na terra prometida, eles vão ficar cinco anos lutando na terra, todos os homens de guerra, inclusive o Caleb lá no meio, eles vão passar cinco anos lutando contra muitos reis, contra muitos exércitos, eles vão invadindo a terra, eles vão dominando a terra, e o Caleb fica cinco anos lutando pelos seus irmãos, cinco anos lutando pela nação toda, dos 80 aos 85 anos, está lá o Caleb no meio de todas as batalhas, está lá o Caleb com a sua espada na mão, está lá o Caleb lutando pelo seu povo, e agora, depois de cinco anos, a terra, a maior parte da terra é conquistada, aí o Caleb diz, olha, eu já lutei pelo meu povo, já lutei por minha nação, agora é a minha hora, eles chegam em Josué, nessa parte aqui em que nós vemos, e ele diz, olha, o Moisés falou que a terra que nós pisamos lá, ia ser possessão minha, e eu agora quero o que é meu, você é o líder agora aí, e eu quero que você me abençoe, porque eu já lutei, já venci, já ganhei a terra com meus irmãos, mas agora é o meu tempo, é a minha hora, é o tempo da minha família, eu quero o que é meu, aí o Josué lembra do que foi prometido, mas é interessante irmãos, que você vai lendo as passagens, e você vai ver que, quando Moisés promete, aquela terra, para quem pisasse os seus pés lá, ele não promete diretamente a caléria, ele não diz, olha a caléria, a terra é tua, eu estou prometendo para você, não foi exclusivamente para ele, ele prometeu para aqueles que doaram, gostam daquela palavra, e Moisés disse essa palavra, que o Senhor seria com eles, quando eles entrassem lá, depois que eles foram entrando, e que onde eles colocassem a planta dos seus pés, eu darei com possessão, sabe o que aconteceu, o cara é que eu vou postar aquela palavra, ele falou, é minha, é minha mesmo, então, após a terra que eu fiz, eu quero para mim, é por uma terra boa, é uma terra montanhosa, é onde moravam os gigantes, era lá que morava, esse gigante chamado Arba, a cidade de Xenobirriate Arba, a princípio, que significa cidade do gigante Arba, então o oposto daquela cidade, é do gigante Arba, é minha, vou colocar até todo outro na cidade, a ninguém vinha, não fala nada aqui, e o Caleb chega lá e diz, eu não quero, o Josué abençoa, a Bíblia diz que ele abençoa, a Caleb, já com 85 anos de idade, e ele diz lá lá em Arba, e agora, só quem lutaria, para conquistar, criar a Tiago, seria Caleb e a sua família, então você vê, irmãos, que um dos sinais, de que Deus é na vida daquele homem, de que Deus é na Bíblia, e a sua família, tem credibilidade nele, a família de Caleb, acreditava nele, eles viam aquilo, eles se inspiravam na vida daquele patriarca, porque era um homem que realmente, era aquilo que mostrava, era aquilo que falava, era aquilo que ele vivia na vida dele, no dia a dia, um homem valente, um homem determinado, e os seus familiares estavam do seu lado, e eles foram junto com Caleb, subiram os montes de Gilead e Arba, eles entraram naquelas cidades, eles mataram aqueles gigantes, eles tomaram o porto daquela terra, e Caleb disse, a partir de hoje, essa terra vai se chamar Eron, não é mais Gilead e Arba não, ele não é mais a cidade de Arba, agora é a cidade da União, agora é Eron, é o que significa a União, ele diz, é a cidade da União, eu junto com a minha família, nós unidos, lutamos e vencemos, esses gigantes, e tomamos o porto dessa terra, e o Senhor disse, que seria nós, e assim se cumpriu, a palavra de Deus na vida de Caleb. Amém? Então veja isso, Deus diz, a terra é de vocês, mas tem que ir, tem que vencer os gigantes, tem que tomar posse, porque Deus, da toda capacitação, vigor, força e coragem necessária. Amém? Mas tem que ser assim, não é só chegar lá e chegar e, ah, morreu todo mundo, ah, todo mundo etaporou, os gigantes foram embora, eles, eles quando viram, foram correndo, porque Deus foi à nossa frente lá, e o próprio Deus pelejou, tem hora que Deus peleja, mas tem hora que Deus tem uma força para pelejar. Amém? Então tem que ser animoso, tem que ser corajoso. Para enfrentar 2014, você tem que ser corajoso, você vai ter que ser valente, você vai ter que ter um espírito de conquista, e o seu espírito, e junto com o seu espírito, a opção do Espírito de Deus, e te capacitará, além da tua capacidade humana normal. Mas se você, irmão, se eu, os pais aqui dessa igreja, ficarmos aí, reclamando a situação, dizendo, ah, fulano foi embora, fulano foi embora, daqui a pouco o pastor, Alex também vai embora, nem de vez em quando ele vai aparecer mais aqui, aleluia, mas ele não está por lá. Não, não, não fica triste, vamos parar, vamos fazer uma festa de espírito, para ele, quando ele foi embora, ele vai passar por aqui, antes de ir ao Jesus. Nós ficamos assim, às vezes, não é morar, vem quando ela vai nos ajudar, quem fará, quem vai pegar, quem vai tocar, quem vai fazer, é você, é você, Deus é isso que era por você, por isso que Deus tem, tem tirado os seus, outras vezes, para que nós, e não despertámos, Deus leva um para o lado, Deus leva um para o outro, Deus vai levar alguns ainda, Deus ainda vai levar mais gente, porque, esse lugar, sempre falamos, é um lugar de preparação, e daqui eu tiraria, pessoas capacitadas, conforme a capacitação que ele quer dar, para fazer obra em outro lugar, e outros viriam, que seriam preparados, e seriam virados também, e assim Deus tem feito, Ele vai para as vidas, com algumas pessoas, e nós, sem continuarmos, vamos tentar continuidade, não podemos deixar, a obra de Deus parar, nós temos que ser valentes, sem olhar a quantidade, sem olhar as dificuldades, e continuar com aquilo que Deus falou, com as nossas mãos e mãos, porque, eu creio, que o tempo está se aproximando, eu creio que Jesus está desportando, eu creio que logo logo, nós vamos ter que prestar conta diante dele, e nós não temos muito tempo, que precisamos fazer, corajosamente, a obra do Senhor, valentemente, amém, assim como ela, alegre, possamos ser nós também, em nome de Jesus, então, manda embora esse pico de papagaio, manda embora esse papo nazista, manda embora essa situação difícil, na sua casa, repita tudo isso, deixa isso aqui de lado, faça a vontade de Deus, faça a obra, seja valente, empunha com a espada, em nome de Jesus, creia na promessa de Deus, derrubo gigantes, vença as fortalezas, suba os montes, vá, atravesse os rios, e Deus vai te dar conquista, na alma de Jesus, amém, a nossa conquista principal, que nós queremos, é o nosso lançamento espiritual, é o nosso crescimento em Deus, a nossa busca do Senhor, e depois nós queremos também, também queremos, conquista na terra, porque a Bíblia diz que, nós conquistaremos aqui nessa terra, o céu pertence ao Senhor, mas a terra é em Deus, os homens, para conquistá-la, então nós vamos conquistar, vamos conquistar a nossa família, vamos conquistar o reino de Deus, vamos conquistar, nós podemos viver, também nos alimentar no melhor da terra, em nome de Jesus, porque Deus, eu não quero ninguém aqui, mula dentro, vestindo uma coisa, algo que rasgado, passando fome, necessidade, uma falta atrasada, eu não acredito em Deus, que quer instalar essa vida, não, eu sei que Deus tem o melhor para nós, desde aqui nessa terra, amém, e isso eu quero para a minha vida, eu quero para a sua vida também, em nome de Jesus, porque, eu não quero perder o foco, ficar preocupado, em conta em conta, para pagar, e dinheiro faltando, e miséria, e dificuldade para todo lado, e ficar, tirar a minha visão, ver o algo que é Jesus, para ficar preocupado, com conta que eu tenho que pagar amanhã, eu quero ter o mínimo, eu quero ter o melhor, eu quero ter sobrando, eu quero ter a bênção de Deus, sobre a minha vida, em cada área, em nome de Jesus, amém, mas para isso, eu vou lutar, eu vou fazer a minha parte, eu vou enfrentar os gigantes, eu vou enfrentar, eu vou, outras muralhas, que eu tiver que ir, eu vou, atravessar os rios, que eu tiver que atravessar, mas eu vou estar em nome de Jesus, amém, e se você crer, não fique parado, caminhe, vá em frente, atravesse as dificuldades, e vença, no nome daquele que te diz, que você é mais do que vencedor, amém, no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, nós somos, mais do que, vencedores, amém, então viva como um vencedor, vença, mostre as vitórias de Deus na sua vida, porque irmão, as pessoas aí fora, como disse a irmã aqui, eu ouvi uma palavra ontem, que dizia a mesma coisa, as pessoas aí fora, estão cansadas, de ouvir, crentes falando, de um Deus, que não é real na vida delas, elas olham para a vida, aquelas pessoas, só veem ruína, derrota, só veem miséria, só veem atraso, né, e elas dizem assim, eu quero ensinar, rapaz, eu quero, deixa eu controlar a minha vida aqui, que eu estou muito melhor, né, elas querem muito mais do que nos ouvir falar, elas querem ver essa luz resplandecer em nossa vida, essa luz que é paz, essa luz que é felicidade, essa luz que é alegria, essa luz que é amor, essa luz que é prosperidade em todas as áreas, essa luz que é felicidade, né, isso resplandecendo as pessoas, olhando elas, porque quando irmãos alguém está em trevas, essa pessoa vê uma luz, um conto de luz, o que ela faz? Ela que quer sair das trevas, vai em direção pelo luz, então, se a luz do Senhor virar em nossa vida, se nós formos abençoados, nós formos abençoados, nós formos abençoados, nas mãos do Senhor, quem está em trevas, não é que vamos estar falando, ó, ei, aqui é a luz, aqui, as pessoas vão ser guiadas, por essa luz, por verem isso em nossa vida, essa realidade, e elas vão vir, e elas vão dizer, olha, eu quero o que tem na tua vida, eu quero esse Deus, eu quero essa alegria, eu quero essa paz, eu quero essa alusão, eu quero essa felicidade, poxa, está tudo ruim aí na tua vida, Deus está abençoando, Deus está fazendo as coisas, tá certo, eu quero esse Deus na minha vida também, ó, o teu casamento é uma bênção, enquanto os casamentos estão se acabando, né, irmãos, dos Estados Unidos, para você ver, dentro das igrejas evangélicas, por causa das pessoas não viverem, aquilo que Calembe vivia, essa presença de Deus, esse ânimo, essa força para lutar, as pessoas abrirem o nome dos seus casamentos, dentro das igrejas evangélicas, nos Estados Unidos, existe mais separação do que fora da igreja, as pessoas dentro da igreja, o índice de separação, dentro das igrejas evangélicas, nos Estados Unidos, é maior do que daqueles que não são cristãos, eles se separando mais, os pastores, os febreiros, as pessoas não suportando mais uns aos outros, se separando, e casando uma, duas, três vezes, né, como o Brasil também está caminhando para isso aí, que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, sabe o que é isso? É não estar vivendo a realidade daquilo que a palavra de Deus, que é que nós vivamos na nossa vida, né, e desistindo das coisas, desanimando, abrindo mão, deixando para lá, tentando outra coisa, que não vai dar certo também, o segredo não é abrir mão, é lutar por aquilo que Deus nos deu, né, é lutar pela promessa que Deus tem na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, não é para tentar um negócio, já não dá certo, já abandono, já vai outro, e nada dá certo, porque a pessoa não dá certo uma vez, ela já desiste, não deu certo, tenta de novo, né, porque vai dar certo em nome de Jesus, amém, irmãos? Nós precisamos ter mais ânimo na nossa vida, sermos mais corajosos e valentes, para aquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus, nós vamos ficar de fé, que Deus possa falar melhor no seu coração, espero que os irmãos entendam aquilo que Deus colocou no seu coração, às vezes a gente não sabe expressar exatamente o que Deus pôs, não entenda errado, a gente não está pregando pensamento positivo, não é nada disso não, é o que a palavra da promessa de Deus, o que a Bíblia diz, né, em nome de Jesus, seja uma pessoa positiva segundo a palavra, seja uma pessoa determinada segundo a palavra, mas segundo os preceitos do mundo, segundo aquilo que o mundo ensina, não, irmãos, é segundo a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Que leva a palavra de ânimo, irmão, olha para baixo, você chega, ainda fala, pai, você não sabe da minha vida, a tua está assim, você não sabe da sua resposta, você vai, vai ficar alegre com os problemas que você tem, porque a minha, vai ter gente que é desse jeito, irmão, ela encontra o seu ponto de vista, ele encontra problema mais cabeludo do que o que o outro está passando, aí o outro fala assim, rapaz, eu não sabia que os meus problemas eram melhores do que o seu, não, o outro até fica um pouco alegre, porque ele fala, mas olha, minha vida começou a te contar, ele começa a te contar, e o outro ia desabafar um pouco, ela vai dar um ombro a mim, para poder ter uma palavra de ânimo, né, aí ele sai dali, é dando ânimo para aquele outro, que ele foi buscar ânimo nele, dando ânimo, em nome de Jesus, levanta a sua cabeça, vamos seguir em frente, vamos crer na palavra, vamos declarar a palavra, vamos profetizar aquilo que é a palavra de Deus, e vamos viver uma vida melhor, vamos viver uma vida de conquista, em nome de Jesus, amém? Vamos conquistar para essa igreja, vamos conquistar para o reino de Deus, Deus ele conta conosco, amém? Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe, que esse ano seja o ano da sua vitória, um ano realmente, é, mais de Deus, mais das bênçãos do Senhor, mais de Deus no seu lar, mais de Deus no seu trabalho, mais de Deus na sua saúde, na sua vida espiritual, mais de Deus, em todas as áreas da sua vida, porque em todas as áreas, nós precisamos de Deus lá, precisamos de Deus operando lá, de Deus abençoando lá, em nome de Jesus, é isso que eu declaro sobre a sua vida, mais de Deus em cada área, mais de Deus, mais de Deus, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, profeta de olho aberto, como a palavra diz, que esse ano será um ano de mudança na sua casa, no seu casamento, vai ser um ano de mudança na sua vida material, vai ser um ano de vitória, os propósitos que você colocou diante de Deus, se for da vontade de Deus, vai ser um ano da realização, vai ser um ano do pastor Alex, em julho, vai embora no Brasil, em nome de Jesus, ele nunca vai recolocar nessa terra, o que ele vai precisar, que Deus abri as portas, ela vai ter isso, mas de maneira tal, que ele vai ser canal de bênção, para a gente que estiver embora, daqui para lá, em nome de Jesus, vai ser um ano da sua mudança, em nome de Jesus, vai ser um ano, que se você tem um sonho, depois de 10 anos, 15 anos no Japão, e visitar a família no Brasil, você vai ter condição, vai lá, visitar o Brasil, passar o tempo, levar presente para todo mundo, e voltar cheio de bênção, para nós aqui também, amém? Em nome de Jesus, irmãos, porque chega aqui o Espírito, chega aqui, todo dia a mesma coisa, sem esperança de nada, amém? Chega, o nosso Deus, não é esse Deus, não, o nosso Deus, é um Deus, é um Deus de conquista, é um Deus de vitórias, é um Deus de alegria, às vezes, ele não quer que você vá embora, mas ele fala assim, eu vou deixar você ir lá, ver os seus parentes, passar um tempo lá, você vai ter condição, de ir e de voltar, debaixo da minha bênção, não é? Então, vamos seguir, aquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus, chega de ouvir as coisas negativas do mundo, para de ligar a sua televisão, naquelas coisas ruim, naquelas coisas negativas, naquelas coisas lá, é bom nem assistir esses jornais aí, irmãos, porque é só sangue e miséria, e depois no final do jornal, eu digo, uma boa noite, você amanhã não se montando, nem no canal, nem no barato, ele fala assim, misericórdia, até ela ficar lavada de sangue, não fala saítico dali, para a sua casa, misericórdia, então, tem que deixar essas coisas lá, parar de se envolver com essas coisas, ouvir essas pessoas, e ouça Deus, ouça alguém que tem algo de bom, para falar o seu coração, de bom e de verdadeiro, porque tem hora que a gente conquistar também, tem que obter certas verdades, mudar certas coisas, ajustar certas coisas, para que a bênção de Deus, venha e se derrame poderosamente, sobre a nossa vida, em nome de Jesus, que Deus nos abençoe, que o Senhor possa levar a parte da sua paz, que amanhã os irmãos possam estar aqui, com ânimo, com coragem, adorando a Deus, com valor, com vontade, para que a sua adoração chegue ao céu, poderosamente, às seis horas da tarde e amanhã, juntamente com a família da Evangelista Cláudia, em nome de Jesus, a gente está aqui em Marcos, e vamos lá também levar ânimo do Senhor para os irmãos lá, lá é Maria, José e João, os três gatinhos pingados assim, mas é três gatinhos que Deus os ama, amém? Três gatinhos pingados e eles os amam, Deus os ama e valoriza quando a gente morra lá, com os irmãos do irmão aqui, então olhem por eles lá, vamos morar para que Deus mande mais gente, para que o atentecimento, mas parar, irmãos, nós não vamos parar, amém? É como o filho de nós assistimos uma vez, quando era adolescente, retroceder nunca, render seja mais, amém? retroceder nunca, render seja mais, aleluia, vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse dia, eu quero declarar sobre a sua vida, esse espírito, conquista de ânimo, de graça de Deus, em nome de Jesus, Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer, Senhor, por esse momento, por sua presença, a Deus por tua palavra, que o Senhor possa falar melhor, em cada coração, que nós possamos ter, esse exemplo, e deixar para nós, em tua palavra, que a vida desse homem, Senhor, esse homem já idoso, esse homem já, com idade avançada, há 85 anos, mas que tinha um coração, que tinha um espírito, com o mesmo ânimo, de quando tinha 40, quando Deus bloqueou teu espírito, dava ânimo a ele, Senhor, dava essa, essa perseverança, esse desejo, essa vontade, assim seja sobre a nossa vida também, o Espírito de Deus, vem sobre nós, sopra sobre a nossa vida, vai passando fora, todo engano, todo erro, todo mal, que vem aqui do Senhor, todas as vozes, que vem ecoando aí na terra, no mundo espiritual, o Senhor tentando desanimar, tentando nos frustrar, tentando nos fazer paralisar, em nome de Jesus, todo negativismo, toda obra contrária, a poder, e que a bênção do Senhor, esteja sobre a tua igreja, e que a bênção do Senhor, esteja sobre as famílias, desta igreja, que as bênçãos do Senhor, estejam sobre a igreja, que o Tacaó, que as bênçãos do Senhor, estejam sobre a igreja, que o Márcio, que o ânimo do Espírito Santo, esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, que nós tenhamos esse vigor, que nós tenhamos essa mesma motivação, para a glória do Deus Santo, nome Senhor, sopra sobre o teu povo, Senhor, sopra sobre o teu povo, em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, traz, Senhor, Deus, novos ares, ó Deus, sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada casamento, sobre cada trabalho, ó Deus, poderoso, coloca a alegria, Senhor, que está ali, coloca a alegria, Senhor, que está dentro daquela casa, coloca essa alegria, Senhor, essa motivação nova, esse desejo, essa força, esse ânimo novo, de estar trabalhando naquele lugar, Senhor, enquanto muitos nem trabalham bem, mas Deus, coloca assim, um ânimo novo, em cada vida, neste lugar, para a obra de Deus, esse ano, Senhor, em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, que caia toda a frieza, Senhor, e que venha, Senhor, a chama do teu Espírito, ardendo em nossos corações, Pai, nos dê um ânimo novo, Senhor, para esta caminhada, nesta jornada, Pai, ainda pode ser longa, o Senhor pode voltar a qualquer momento, mas sabemos, Senhor, o que ainda pode ser, Senhor, ó Deus, há de um tempo, e queremos continuar, caminhando, Senhor amado, até encontrarmos contigo, Senhor, com o mesmo ânimo, do começo, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, cremos, e tomamos forças, Senhor, da tua bênção, sobre a nossa vida, Pai, entrei com as tuas mãos, aqueles que estão enfermos, aqueles que não puderam, vejo, se focaram na enfermidade, que o Senhor nos contém, toda a enfermidade, e todo o mal, vem trazer de novo, Senhor, sobre a nossa vida física, em nome do Senhor Jesus, toda a eternidade, nós oramos, sai, caia por terra agora, em nome de Jesus, abençoa os teus irmãos, que estão trabalhando, aqueles que estão, se manolham, Senhor Deus, trabalhando, toma-se com as mãos, Senhor, e reencontra o estresse, aqueles, meu Deus, que estão fracos, desanimados, frios, Deus, sem vontade, meu Deus, de prosseguir, tira-se essa fraqueza, essa frieza, esses anos, Senhor, e fala aos seus corações, Pai amado, trazendo um ânimo novo, para continuar, na tua presença, te buscando, em Espírito e verdade, adorando-nos, Pai amado, e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus, por tudo, o que o Senhor tem feito, em nossas vidas, e já agradecemos, pela fé, por tudo aquilo, que conquistaremos, por tudo aquilo, que cresceremos, por tudo aquilo, Senhor, e ainda veremos, cumprir nossa vida, porque a tua palavra, a nós é fiel, Senhor, nós somos fortes nela, cremos nela, e viveremos nela, Senhor, em tudo que pudermos viver, nessa terra, para a glória do Deus, Santo nome, Pai, juntamente com a nossa família, amém, e graças a Deus, louvado seja o nome, do Senhor, do nosso Deus, por sua promessa, por sua palavra, e o nome Calé, irmão, significa, fiel, que eu queria até, que o nome Miguel, a Deus deixou, porque, uma tradução dizia, fiel com o cão, tanto fiel, como um cachorro, como um cãozinho, aquele cãozinho, que você cria lá, e mais cheio de você, do que às vezes os parentes, ali, você está doendo, a vida triste, quando você está alegre, está lá brincando, você bate, daqui a pouquinho, ele volta, o rapaz do rapido, ele vai brincar de novo, e Calé significa, fiel com o cão, mas o nome desse, que Deus é fiel, muito fiel, não é? Então, nós possamos ser um carré, também, uma pessoa fiel, fiel com os alvois, fiel com a sua família, fiel com o seu pastor, fiel com a sua igreja, fiel com o seu chamado, amém? Fiel com o seu trabalho, fiel, diante da sociedade, e Deus vai recompensar, com a fidelidade, com ricas bênçãos, em nome de Jesus, não vai ficar só sobre a tua vida, vai ser sobre as gerações, dos teus filhos, e da tua família, e da tua Jesus, amém? Que Deus abençoe, que Deus comunhão, que o Senhor deve em paz, como quando é bom, e agora, e semana que vem, dia 19, nós vamos ter uma cantina, irmãos, alguns irmãos querem doar, alguns alimentos aí, para nós fazermos uma cantina, para ajudar em algo na igreja, amém? Então, os irmãos estão dando algo voluntário, e vai ser feita em cantina, domingo que vem, depois do culto, para arrecadar algo, para missão, ou para alguma área necessária, amém? Dia 7, provavelmente, no meio de fevereiro, vai dar aqui uma semana, um pastor de fora, e nós vamos fazer algo assim, diferente, nessa semana especial, em nome de Jesus, amém? Vamos ter provavelmente, três dias de culto seguido, com o tema aí, de libertação, de milagre do Senhor, porque é um nome bem usado por Deus, também, na oração, nessa área de libertação, e operação de milagres por Deus, também, Deus abençoe, ter já a nossa vida, nós possamos, estar em comunhão, depois, e em paz, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, receba a bênção final, em nome de Jesus, e graça e a paz, que nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, ao amor de Deus, a comunhão, a consolação, ao São do Espírito Santo, seja sobre cada de nós, nós hoje, e agora, mas para sempre, você recebe, concordo, declarando, amém, e graças a Deus, com o meu irmão, com a parte do Senhor, diga para ele, que sobre ti, haja um espírito de conquista, sobre ti, haja um espírito de conquista, e graça, com o seu espírito de conquista, A CIDADE NO BRASIL Esse chão não é gostoso, não sei o que é isso, não sei o que é isso, não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Não sei o que é isso, não sei o que é isso. Não sei o que é isso, não sei o que é isso. 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 É isso.